Mais um contratipo no Rassivar de Nishani. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que o mercado não comporta mais. O Mubarak da Tera Cosméticos é, na minha opinião, o último que deveria ser lançado. Assim, eu entendo completamente o hype que vem por conta do Junior Barreiros, né, e falar que se ele tivesse que abrir mão de toda a coleção dele, ter só um perfume seria o Rassivar de Nishani, que a galera vai querer ver, sentir qual que é esse perfume, ver que o perfume custa mais de um barão, e querer adotar um contratipo. Mas tá demais. E eu acho que os consumidores ficam até um pouco perdidos com isso. Mas eu não estou aqui para falar disso. Eu estou aqui para falar do perfume em si. Mubarak é lançamento da Tera, contratipo inspirado no Rassivar de Nishani. O que será que essa versão do contratipo, desse perfume, tem em relação às demais? Vamos jogar a vinheta e bora lá para o vídeo. Tá querendo conhecer os principais contratipos disponíveis no mercado? Mas não acredita na palavra dos youtubers? Então você precisa conhecer a Lessine. Lessine.com.br tem os principais contratipos das principais casas nacionais. Lá você tem acesso a tudo num preço bem bacana. E eles têm um sistema de envio que é rapidez. Você compra hoje, eles enviam já no próximo dia útil. Dia útil! Então não deixa de conferir lá, lessine.com.br Use o cupom PERFUMORISTA que vai dar um descontinho para você. E não vira nenhum dinheirinho no meu bolo. Eu imagino que vocês devam estar sedentos, assim. Atrás de um vídeo comparativo do Mubarak com o Novo Supremas, com o Ramish, com todo mundo. E, né, enfim. Mas ainda não vai ser isso. Mas vocês são muito astutos, vocês são muito perspicazes, vocês são bem inteligentes. Vocês não precisariam do meu vídeo fazendo comparativo. Em teoria, se você assistir as resenhas, você consegue captar a diferença de um para o outro e escolher ali qual que você quer, né? Vocês conseguem. Não precisa esperar. Mas, em todo caso, o vídeo tá no forno. Fiquem tranquilos. Mubarak é mais uma versão diferente do contratipo mais badalado, ou melhor, do perfume mais badalado que a gente tem aí no mercado. O RACIVA de Nishane. Não que seja mais badalado no mundo inteiro, é uma fragrância que tá sendo bem badalada aqui no Brasil. Eu tô olhando ali pra fora um pouquinho porque tem um prédio na frente de casa e aí tem uma moça que saiu ali e ela tá me vendo gravar. E aí ela olhou pra cá tipo, meu Deus, um youtuber! É. Enfim, já enrolai demais. Vamos falar do perfume. Quando veio o anúncio do Mubarak, eu imaginei que a Tera... Quer dizer, eu não imaginei que a Tera ia lançar um contratipo do RACIVA de Nishane. Eu achei que a Tera ia querer fazer alguma coisa meio que diferente, porque é difícil, é complicado você competir com todo mundo, né? Especialmente porque uma fragrância que tá bem saturada. Mas a Tera lançou. E quando eu vi a pirâmide afativa, eu imaginei que a fragrância seria uma versão bem bruta. Uma versão mais braba, amarga e ainda mais amadeirada do perfume. Só que não. Olhando a pirâmide afativa, vendo o musgo de carvalho ali, bem presente com o cedro e a ausência das notas amadeiradas e do patchouli, fizeram ter essa noção. Mas, ao experimentar a fragrância na pele, qual foi a minha surpresa? É um outro perfume. Ou melhor, é um contratipo do RACIVA de Nishane, mas é uma outra interpretação. Mais um perfume com características próprias. Coisas que o RACIVA não tem, por exemplo. Eu vejo isso como um demérito. Você ainda pode comprar o Mubarak como perfume próprio. Mas, abre-se-mão um pouquinho de similaridade em prol de uma certa usabilidade. Ou fator de agradabilidade. Porque o Mubarak é a versão, vamos dizer assim, barbershop do perfume RACIVA. Você tem esse musgo de carvalho aqui bem presente, junto com mais notas cítricas. Um Mubarak entrega um pouco mais de citricidade. As notas de saídas estão bem proeminentes nessa fragrância. Você sente tanto o abacaxi, como você também sente a bergamota e a toranja. Todas elas bem mais evidentes em relação à fragrância importada. O musgo de carvalho aqui também não entrega aquele musgo de carvalho amargão, pesado, denso, tradicional da perfumaria, como seria o musgo de carvalho do Polo Verde ou do antigo Supremacy. Mesmo sem um pátio de presente aqui no Mubarak, você tem um musgo de carvalho que lembra algo mais barbershop. Ele é limpo e ele é relativamente fresco. O cedro aqui também é muito bem trabalhado. Não entrega aquele fator, aquela pegada um pouquinho mais esfumaçada que existe no cedro e nem no musgo de carvalho. É tudo muito limpo. Um amadeirado, não diria que é leve, leve, mas ele tem mais leveza em relação a outros perfumes mais amadeirados ali. Ficou muito interessante porque é uma abordagem diferente que, para mim, torna o Mubarak uma fragrância também mais versátil, um perfume mais possível de ser utilizado como uma assinatura. Ainda tem um certo peso, um certo punch que, em teoria, torna-o inviável para usar num dia de calor muito intenso, mas é uma fragrância ainda que entrega as qualidades do Rassivar com um certo frescor e versatilidade, um pouco mais de leveza. Sem abrir mão de performance. Ainda é uma fragrância com uma performance incrível. Enfim, vamos entrar na pirâmide olfativa e eu explico melhor o cheiro desse tanadinho. Não vou precisar de pranchete, hein? Já estou aqui, assim, decorado o perfume. Mubarak é contratipo do Rassivar de Michane, uma fragrância chipre masculina, em teoria compartilhado, mas eu acho ele bem mais masculino mesmo, que tem no topo bergamota, abacaxi e torândia. E, realmente, ao borrifar na pele, vou borrifar aqui no braço direito, você já é brindado com uma saída bem frutada, bem natural, bem cítrica. Tem uma certa citricidade maior aqui nesse perfume. Ele abre um pouco mais a destringente. A bergamota é bem mais evidente, a toranja é bem mais evidente. O abacaxi até faz um papel secundário para essas duas notas. E isso permanece ao longo da secagem do perfume. Você sente mais abacaxi e toranja e depois ali... Perdão. Você sente mais a bergamota e a toranja e ali no fundo o abacaxi compondo um pouquinho. É quase como se fosse um abacaxi verde, cítrico, bem forte. Se você gosta dessa pegada mais cítrica, mais azedinha no perfume, é bem provável que você goste mais do Mubarak do que em relação a outros contratipos do racivar. Porque aqui você tem mais cetricidade. Junto, você sente até uma pegada um pouquinho mais limpa. É uma coisa até como se tivesse um toque de lavanda aqui no perfume, mesmo que não esteja descrito na pirâmide olfativa. Mas eu sinto algo fresco, até um pouco aromático no perfume. Esse diferencial, para mim, é algo que a Tera apostou para se destacar no mercado. Porque a saída do racivar de Mishane é um pouco mais densa, mais pesada. E isso pode afugentar um pouco. Com mais cetricidade e essa pegada um pouquinho mais limpa, pode ser que seja mais agradável. Porque dá essa vibe mais límpida no perfume. Mais modernizado. Porque o racivar entrega um pouco daquela vibe powerhouse. No coração tem jasmin. E o jasmin no racivar de Mishane é bem discreto aqui no Mubarak. E eu, particularmente, não consigo sentir nem um pouco esse floral branco no coração do perfume. Está descrito, traz alguma nuance mais suavizada no perfume. Mas eu, particularmente, não sinto nada que vá remeter precisamente ao jasmin. E no fundo tem musgo de carvalho e cedro. E é esse musgo de carvalho e esse cedro aqui que fazem uma boa diferença também no perfume. O musgo de carvalho é acompanhado do patchouli no racivar de Mishane. E você tem aquele musgo de carvalho brilhante, mais herbal, fresco, verde. Sem puxar tanto para o lado amadeirado, mais amargo, mais denso e envelhecido. Esse musgo de carvalho que está presente aqui no Mubarak é um musgo de carvalho que lembra um pouco, mas tem as suas características próprias e é totalmente diferente do musgo de carvalho que a gente encontra por aí nos demais contratipos. Aqui você vai sentir esse musgo de carvalho puxando para as fragrâncias mais barbershop. Ele traz essa nuance limpa, ainda que, novamente, até ela não tenha descrito que existe lavanda nesse perfume ou algo assim, eu sinto algo que lembra um pouco essa faceta mais limpa misturada com o musgo de carvalho aqui no perfume. Musgo de carvalho que também traz aquela nuance amarga não está presente aqui. E também um toque levemente terroso e esfumaçado que também não está presente. Além desse amadeirado mais envelhecido que também não está presente. É um musgo de carvalho tão palatável, tão fácil de usar como é no Hassivar de Nishani, mas é menos ainda amargo e menos envelhecido. No final das contas, é um musgo de carvalho bem fácil de utilizar, tão fácil quanto o do Hassivar, mas é diferente. O cedro aqui também entrega um pouquinho mais de peso e corpo ao perfume, mas ele é bem discreto. As notas amadeiradas presentes no Hassivar de Nishani, onde você não consegue identificar nenhuma nota, a que pesa um pouco mais para o lado de fato do cedro, que traz um pouco mais de aspereza, mas não é nada muito pungente, não é nada assim que é exageradamente presente no perfume. No final das contas, essa âncora amadeirada aqui não permite que as notas cítricas e florais flutuem e se dispersem com muita facilidade, faz com que o perfume tenha ainda um pouquinho de peso, um pouquinho mais de corpo. E é aí que mora talvez o calcanhar de Aquiles, que tornaria ele um pouco menos versátil. Mas ainda assim, para o meu gosto, eu achei leve esse fundo, esse cedro na parte de trás do perfume. Em termos de performance, o Mubarak entrega performance, ainda bem. Eu até imaginei que ele seria um pouquinho mais fraco nesse aspecto, quando eu experimentei pela primeira vez, mas não. Ao utilizar no dia a dia, até para ir na academia, num dia mais quente, um dia com vento, inclusive, eu consegui uma projeção moderada para moderada intensa de pelo menos uma hora e meia e uma fixação que chega a algo em torno de 10 horas. Então é uma fragrância que vai te acompanhar ao longo do dia e te deixar com aquela sensação perfumada por um bom, bom tempo. No Dossômetro, um zero. Ainda que você tenha notas cítricas frutadas na saída do perfume, nada delas entrega algum tipo de doçura. O jasmin ali também, no coração da fragrância, não aparece para entregar doçura. E musgo de carvalho e cérebro não tem doce, então você não vai sentir nada adocicado nesse perfume. Do começo ao fim, é assim sempre. Já em termos de usabilidade, o Mubarak é uma fragrância fresca e versátil suficiente para você utilizar na primavera, verão, outono e inverno, durante o dia ou à noite. É uma fragrância um pouco mais formal, um pouco mais equilibrada nesse aspecto. É um perfume que entrega mais seriedade, mais maturidade. Eu recomendo que você use quando você for utilizar, assim, para algo mais formal, mais elegante, né? Quando você quiser trazer essa aura, assim, velho da lancha, né? Alguma coisa... Vamos falar de business, vamos falar de reunião. É um perfume que casa muito bem com o ambiente de trabalho, especialmente se você estiver ali já num cargo, né? De chefia, alguma coisa desse tipo, assim, tal. E eu vou lançar com o perfume, vamos comprar o contratipo mesmo. Então vai lá e compra o contratipo mesmo, né? É uma fragrância que é bem mais voltada para essas situações. Não vejo ele como uma fragrância para usar numa balada, nem para utilizar, né? Num encontro romântico. Ele é muito sério, muito fechado, muito sisudo para usar nessas situações mais contraídas. Barzinho também você até pode utilizar, mas eu acho que você pode extrapolar e usar um pouco. Eu uso Nero da Terra, que é mais adequado para esse tipo de situação. E apesar de eu falar que ele é um perfume, né, que você consegue utilizar no calorão no verão, você tem que ter essa ressalva ali, testa antes para ver se ele não desanda para o seu gosto ou para o gosto da galera ao seu redor, né? Porque eu, apesar de achar que pode ser utilizado, pode ser que você não... que seja pesado, denso demais para você aí. E aí não dá jogo, não dá jogo, né? Tem o São Paulo. E aí o que o Rogério Ceni foi fazer com o São Paulo. Não dá jogo, né? Três volantes, quatro, não dá jogo. Talvez quatro volantes sejam o equivalente ao Cedro que está aqui. Pode parecer que dê jogo para você. Pode ser que não dê para mim, entendeu? Aí, e vai, né? Então teste. Teste antes para você se certificar que ele vai funcionar no clima que você está, né? Tem o Decante, tem o Alicine, tem os frascos de 15ml da Terra mesmo também. Enfim, Mubarak é mais um contratipo do Hassi Valenciane. Outro, mas é mais um perfume com características próprias e que se destaca dos outros contratipos. Eu sei que vocês querem uma comparação com todos. Vocês conseguem captar as diferenças de um para o outro só de assistir as resenhas. Então, por enquanto, enquanto não tem um vídeo, assistam que vai satisfazer a curiosidade de vocês, certo? É isso. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aos membros do canal que assinam o Clube dos Canais. A ajuda de vocês é imprescindível para manutenção do mesmo. Tem planos a partir de 2,99 ou que oferece um benefício que você está procurando. Assine de acordo com a sua necessidade, certo? E não deixe também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Espero que vocês tenham gostado no final de semana. Sextou! Um beijo a todos. Com Deus e tchau!